Música Olá, no Panorama IPEA desta semana vamos conversar sobre o acesso à água, considerado pelas Nações Unidas um direito humano essencial. Em 2010, a Organização das Nações Unidas reconheceu o direito à água como o direito humano essencial. O que trouxe implicações diretas para o desenho e implementação das políticas públicas no setor. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, na América Latina, cerca de 40 milhões de pessoas não possuem água segura para o consumo humano. Quando se considera as instalações sanitárias, esse número chega a 117 milhões de indivíduos. Contraditoriamente, a desigualdade e a injustiça no acesso à água e seus serviços básicos são mais graves nas áreas onde a disponibilidade do recurso é mais abundante, como ocorre no sul do México e na Amazônia. Para debater o assunto, recebemos Maria da Piedade Moraes, técnica de Planejamento e Pesquisa do IPEA, e José Esteban Castro, professor da Universidade de Newcastle. Bem-vindos, Esteban, bem-vinda Maria da Piedade, Esteban. Então, em 2010, o acesso à água potável e também a esgotamento sanitário foi considerado pelas Nações Unidas um direito humano essencial. Mas hoje, 884 milhões de pessoas no mundo ainda não têm acesso à água potável. O que deveria significar, de fato, esse direito humano essencial, Esteban? Bom, é um debate de longo prazo também. Por sorte, a Nações Unidas reconheceu, este ano, 2010, que existe um direito humano à água. Deve ser remarcado, embora que 41 países se abstuviram de votar. O que significa que não temos, a nível internacional, um acordo de que deveria existir um direito humano a uns poucos litros de água limpa por dia. Não é um consenso. Não tem consenso. Então, aí tem um problema grave, porque esse problema segue, apesar de que se aprovou por votação, 122 países votaram que sim, se aprovou. Significa que, na prática, não existe esse consenso sobre como deveria ser gerido esse recurso. A água não que tem que ver com o consumo essencial. Não falamos de água para outras atividades. Então, de fato, significa que cada pessoa, cada ser humano do planeta, deveria ter acesso seguro, água limpa e de qualidade necessária para a subsistência, a reprodução. Na verdade, isso significa poucos litros de água por dia. Se estima que necessitamos só para beber 2 a 3 litros por dia. Mas para cocinar, umas coisas assim, não é uma quantidade muito grande de água. Então, garantir isso é objeto dessa parte que é o acesso à água. Embora tenha também o esgotamento sanitário, que tem que ver com a saúde pública, etc. E isso é muito mais problemático. As duas coisas agora estão incluídas nesse conceito de direito humano. Perfeito. Agora, piedade. Uma das metas dos objetivos de desenvolvimento do milênio é reduzir a metade, a população sem acesso à água potável, é esgotamento sanitário adequado. Isso até 2015, agora em comparação com os números de 1990. Como é que está esse desempenho em nível global da América Latina e do Brasil? Na verdade, as metas do milênio de acesso à água e esgoto, de reduzir pela metade, elas já são uma meta conservadora. No caso, em nível global, 175 países, considerando o conceito de água, água melhorada, e aí tem muito a ver o alcance ou não com o conceito de adequação da água que você utiliza. E 175 países alcançaram, teriam alcançado a meta, segundo dados da OMS e da Unicef. 77 países a água e esgoto e 95 o esgoto. E no caso da América Latina, do ponto de vista regional, a América Latina como um todo alcançou a meta, apenas três países correm o risco de não alcançar, sendo que a Venezuela ainda não alcançou mais, tem um progresso bom relativo. No caso do Brasil, a gente alcançou a meta, mas as médias escondem grandes desigualdades. Então, quando você fala alcançou a meta, não significa que todos tenham água de qualidade. Na prática, né? E depende muito do indicador que você usa para medir o que é a água adequada. Então, no caso, você vai ver que, por exemplo, as zonas rurais, as regiões mais pobres, as pessoas mais pobres, as regiões da cidade mais pobres, continuam sem acesso à água adequada, apesar de ir a médio os países. Então, você ainda tem aí muitas pessoas, apesar de todos esses números de uma meta conservadora, ainda assim existe uma grande quantidade de pessoas que não alcançaram essas metas. Olha, Esteban, você é o coordenador da rede Waterlati-Gobasit, que é uma rede inter e transdisciplinar também de ensino, pesquisa, intervenção na prática no campo de política e de gestão da água, especialmente na América Latina e no Caribe. Quais são, na sua opinião, os maiores desafios de gestão da água aqui no nosso continente, no nosso subcontinente, na América Latina e no Caribe? Bom, certamente temos problemas graves, porque é um continente, em geral, muito rico em água e, como se disse antes, há uma parcela expressiva da população sem acesso a isso. Isso tem que ver, particularmente, com a gestão e também a política. Em definitiva, a gestão está subordinada à política. Então, a decisão política, eu sempre digo, os países que conseguiram, na Europa, por exemplo, atingir as metas, eles atingiram isso na década dos 60, por exemplo, em Inglaterra, onde eu moro. Como eles lograram aquilo? Foi uma decisão política, de que toda pessoa, todo cidadão, tem que ter acesso mínimo a esses serviços e a outros essenciais. Isso falta, essa é uma das coisas, um dos graves problemas que temos. Falta essa decisão política, tem faltado, salvo em algumas excepções. O Brasil teve exemplos excelentes nos últimos anos de decisões políticas fortes. Ainda isso não conseguiu resolver enteramente o problema. E aí, se entra a gestão, aí entra um problema, você precisa de servidores públicos formados, burocracias eficientes. Certo. E, obviamente, acho que o Brasil é um dos países que tem as condições para ter tudo isso. Tem o potencial para tudo isso. Tem tecnologia. Perfeito. Então, isso, em alguns países também falta o pessoal. Realmente, temos alguns países, se mencionaram, alguns de que não atingiram as metas. Pense no Haiti, por exemplo. Exato. Então, nesses casos, temos um problema muito sério. Agora, Piedade, as normas internacionais, elas apontam que o acesso à água de qualidade, também ao esgotamento sanitário, devem ser físicas e financeiramente acessíveis, disponíveis em quantidade suficiente, na qualidade adequada, além de cultural e socialmente aceitáveis. O que isso significa na prática? Principalmente socialmente aceitáveis e culturalmente adequadas também. Na realidade, isso tem a ver com o conceito que se usa para adequação. A gente tem um exemplo claro no Brasil. Então, quando você tem, por exemplo, na cidade, você tem água canalizada de rede geral, nós temos um programa, um milhão de sistemas rurais, que faz a água para coletar a água da chuva. Então, são dois contextos naturais e completamente diferentes. A solução, quer dizer, você não sai aí numa cidade como São Paulo coletando a água da chuva, embora algumas cidades como Barcelona até já estejam fazendo. Mas, de qualquer maneira, a ideia seria que o que é considerado adequado, por exemplo, o conceito de uma cidade em relação ao meio rural, o que seriam as necessidades básicas, né? Porque, por exemplo, o próprio programa de um milhão de cisternas é água só para consumo humano, é água para rega, para agricultura familiar, seria água para beber os pequenos animais. Então, aí, depende muito do... E aí, essa questão dos indicadores, da adequação, ela é um processo que está sendo discutido, inclusive para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, estão sendo definidos o que seria. E, na realidade, os indicadores precisam ser internacionalmente comparáveis, mas, de qualquer maneira, eles também têm que falar sobre a realidade daquele país específico. Certo. Estevam, o problema do saneamento é mais crônico, né? Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef são 2 bilhões e 600 milhões de pessoas ainda, sem acesso a esgotamento sanitário adequado no planeta, né? Quais medidas concretas, né? A população, que se inclui, né? Nesse conjunto de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas, pode tomar para pressionar governos, tentar resolver, solucionar essa situação? Bom, acho que temos muitos exemplos de como isso está acontecendo, né? Precisamente, alguns dos conflitos e das lutas. É o diferenço entre conflitos e lutas, né? Conflitos há muitos, lutas há menos. As pessoas se organizam para lutar. Ainda o Brasil é um bom exemplo disso. Pela água e pelo saneamento. Temos exemplos em toda a América Latina. E por muitas décadas. É algo velho. Já na década dos 70 houve estudos dessas questões. Certamente, as pessoas identificam isso como um dos problemas mais importantes. E vai atado ao tema da tenência da terra, né? Muitas vezes as empresas que fornecem o serviço de água e desgotamento sanitário, não fornecem se a pessoa não é dona do lote. Exato. Então, as lutas vão atadas por aí. É muito conflitivo. E temos, nesse momento, acabo de estar no México, por exemplo, aí tem uma conflitidade muito grande nesse sentido, nesse momento. Acho que também no Brasil temos nosso estudo na cidade do Recife. Há toda uma história, desde os 70 também. E as pessoas conseguiram. São exemplos bem sucedidos. Llegaram governos que escutaram as pessoas. Então, não foi só uma luta de pessoas com palos na rua, mas de diálogo. Queremos saneamento. E chegaram autoridades que escutaram nesse momento. Se fizeram inovações. Há bons exemplos. Embora com essas cifras que você menciona, Exato. O desafio é gigantesco. E não é suficiente essa mobilização da população. Porque nem sequer se mobiliza em todas as partes. Isso é triste. Ou seja, às vezes parece que as pessoas ficam sem capacidade de agir. Bom, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre as políticas brasileiras e latino-americanas de acesso à água. Voltamos já. O Panorama IPR está de volta com o debate sobre o direito à água. No Brasil, duas propostas de emendas constitucionais estão em tramitação no Congresso para incluir, no artigo 6 da Constituição, a água entre os direitos sociais da população. A PEC 39 de 2007 e a PEC 213 de 2012 pretendem garantir não apenas o acesso, mas também a prestação de um serviço de qualidade. Essas emendas são respostas aos problemas de distribuição de água enfrentados pelos municípios brasileiros, como é o caso de Águas Lindas de Goiás, município localizado a apenas 50 quilômetros de Brasília, onde ter as torneiras secas é uma situação comum para os habitantes. Nós sempre tivemos esse problema com a água. Durante o dia ela nunca tem na torneira, nunca chega para a gente. A gente consegue chegar, receber água aqui, subir na caixa a partir das 12 horas da noite, meia-noite, a uma hora da manhã. Eu não admitiria uma habitação sem água, sem o coleto adequado de esgoto, não é uma habitação digna. E da mesma forma o direito à cidade está muito relacionado ao direito à água e ao saneamento. Uma cidade que não tenha um acesso universal à água e ao esgotamento sanitário, os cidadãos não viverão como cidadãos. Nós temos um plano para 20 anos. O período dele é 2014 até 2033. Esse plano a gente espera que ele seja implementado pelo governo federal, pelos estados e municípios brasileiros, de tal forma a gente alcançar a universalidade do atendimento. No caso da água a gente já tem uma boa cobertura, mas ainda não é universalizado. Bom, Piedade, como a gente viu, o fato de um indivíduo ter acesso à água encarada não quer dizer que ele tem um serviço de qualidade. O que pode ser feito em termos de políticas públicas para melhorar a qualidade do serviço também? Além de você focar, sobretudo, nas regiões e na população mais carente, que são as que têm os menores níveis de acesso, uma das formas de melhorar a gestão seria também trabalhar em cima do planejamento, da redução das perdas de água, da educação ambiental. Então, teria aí uma série de questões. Queria que você falasse um pouco sobre esse livro que o IPER lançou há pouco, sobre exatamente essa temática do direito à água como direito humano essencial. Nós lançamos, já está no site do IPER, disponível para download o livro Direita Água na América Latina, é como política pública, é uma exploração teórica empírica, e esse livro é um livro multidisciplinar, é um livro que é um projeto conjunto entre o IPER e a rede Ouralático do Assídio, aqui representada pelo Esteban. Tem artigos, são três artigos, três artigos de sete países, sete artigos do Brasil, e nós trazemos, assim, o grande... Temos também um capítulo teórico, é um capítulo sobre a questão legal, jurídica, muito interessante, que é de um autor africano que trabalha um pouco essa questão legal, do direito humano à água, e traz vários estudos de caso, de vários problemas, sobre conflitos pelo uso de recursos hídricos. Então, você tem... É muito interessante você conseguir conhecer na prática como se dá a luta pelo direito à água. Então, esse livro, ele traz, além de um marco legal, teórico, seria o capítulo 1, ele traz uma série de estudos de caso, muito interessantes, inclusive para estudos comparativos, né, entre o Brasil, os países da América Latina, e também estudos sul-sul, né, com outros países de realidades socioeconômicas semelhantes, e também traz a questão das populações tradicionais, as populações indígenas, a questão das cisternas, trazendo outros estudos que não são só o foco urbano, de você ter acesso à água canalizada de rede geral, que é o que aparece em geral nos indicadores das metas, mas mostra a cara das diferentes realidades de acesso à água no Brasil e na América Latina. Olha, Estevam, no Brasil, mais recentemente, ganhou um grande destaque a crise hídrica, especialmente no estado de São Paulo. Na sua opinião, falta planejamento, né, faltam medidas práticas mais adequadas também para se conscientizar a população, né, sobre o não desperdício de água? Bom, isso sempre falta, aparentemente, praticamente em todas as partes, salvo em algumas partes do planeta onde, historicamente, as pessoas compreendiam e sabem convivir com essas situações. Nas ruas urbanas, se tende a perder a noção de, incluso, de onde vem a água. As pessoas perdem a referência do origem e de todo o que... Recurso infinito, né? Exato. Esses são os dois mitos que temos, mas, incluso, nos cidadãos comuns, os usuários, a ideia de que a água é infinita e também de que se auto-limpia. Esse é o outro mito que temos. Embora, certamente, haja questões como as que vive o Brasil agora, não no Nordeste, onde há, são como sete anos de seca agora, né? Mas, certamente, nas grandes metrópoles, tem que ver, não só com... Há falta de planejamento de longo prazo. Planejamento tem, mas sim um planejamento que incorpore as variáveis do cambio climático e outras questões como essas. E também, é uma questão, insisto, política, no sentido de que tipo de política deve ter uma cidade em relação à água. Que atores devem ser privilegiados? Que usos devem ser privilegiados? O tema das perdas em São Paulo, hoje estávamos escutando, é enorme. Se perde muita água na rede. Exato. Então, também está esse problema. Um problema da eficiência, da infraestrutura. Isso, Londres, ou seja, não é um problema do Brasil. Londres perde o 50% da água. Grande desperdício. Londres. Então, não é só um problema de nossos países, é um problema também na Europa por distintas questões. Às vezes, isso é melhor perder água, é mais econômico que reparar a rede de infraestrutura hídrica. Exato. Falta uma política nesse sentido. E planejamento é parte do problema, é claro. Perfeito. Propriedade, como conciliar a água para consumo humano e a água para economia, para agricultura, para essa outra utilização? O cenário de crise hídrica como essa que o Brasil vive, é mais grave, é mais difícil conciliar esses dois lados? Em relação ao consumo, quer dizer, normalmente, a gente olhar no Brasil, acho que o principal consumidor de água seria a água para agricultura e irrigação. E também nós temos aí a questão do, quer dizer, uma das questões dos direitos humanos seria o princípio da não discriminação, e seria importante que nós focássemos nessas populações mais vulneráveis para tentar reduzir as desigualdades do acesso, melhorar a qualidade da água, melhorar a educação ambiental, conscientizar essa noção de que a água não é um bem, que é um bem público, não é um bem finito e que, de fato, tem que haver uma série de, um melhor uso da água para os seus diferentes usos, sempre priorizando o consumo humano e a população mais vulnerável. Agora, Esteban, a ONU recomenda que o custo, as tarifas de água não superem 3% da renda familiar. No Brasil, a gente tem casos como a tarifa social, que acaba reduzindo entre 50% essas despesas com água e saneamento para famílias de baixa renda. Na América Latina, em geral, as tarifas ainda são muito altas? Não, há muita diversidade nesse sentido. Acho que muitas pessoas, muitos especialistas, são muito baixas. E isso, certamente, acontece em muitos lugares que as empresas não conseguem arrecadar o suficiente. Embora, também, temos outro extremo, sobretudo, algumas políticas que se han introducido no setor que pretenden recuperar o custo total, por exemplo, dos serviços. Essa é uma política que vem dos anos 90. E, por suposto, as políticas que introducíram formas mercantilizadas dos serviços. Tratar de borrar a ideia de que há um direito social, água, e que a água deve ser mais bem tratada como uma mercadoria como qualquer outra. Essas políticas têm incrementado as tarifas e temos muitos casos. Por exemplo, na Argentina, na década, ao início, em 2001, quando terminou a paridade cambiária de dólar e peso argentino, para o 10% mais pobre da população da área metropolitana, a tarifa de água representava quase um 10% do salário. E, em Cochabamba, quando eles privatizaram, em 1989, que foi, chegou a ser o 22% do salário da população de baixa renda. Isso tem acontecido em muitas partes. E o Banco Mundial tem realizado estudos segundo os quais as pessoas nas favelas, por exemplo, estariam dispostas a pagar até 7% do salário para ter água. Perfeito. O que é terrível também, porque significa que as pessoas estão desesperadas. Exatamente. Agora, você mencionou a questão da privatização. No caso do saneamento, um problema ainda mais grave que o de acesso à água. Se passar a gestão para empresas privadas, nesse caso, na sua opinião, seria uma solução? A iniciativa privada poderia dar conta do serviço de uma maneira mais adequada que o setor público? Eu acho que não. De fato, eu tenho uma posição muito crítica dessas políticas e temos realizado pesquisas, eu coordino uma pesquisa internacional sobre o tema que incluiu casos do Brasil, Limeira, Niterói, a região dos Lagos, Collabamba, Buenos Aires, Londres, eu fiz o caso de Londres, e eu acho que não, que realmente a tendência é que as empresas, se você toma em conta o ciclo completo do serviço, desde que se toma água da fonte até que ela se devolve ao meio ambiente, se há empresas eficientes, são sempre públicas, e de fato, algumas eram do Brasil. No México acontecia o mesmo. As empresas privadas ponem ênfase em certos aspectos, e obviamente, se eu tenho uma empresa privada e entro nesse negócio, é para fazer ganância. Isso, para ter lucro. E não é um problema, é assim. Então, esse é um problema que foi entendido na Europa há muito tempo, como algo que não pode ter lugar em um serviço tão essencial como água e saneamento. Perfeito. Muito bem. Bom, eu queria agradecer, então, a presença do Esteban, também a presença da Piedade, aqui no Panorama IPEA, e eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto